A notícia é preocupante. Tudo que a gente está lutando, para você que é mãe-chefe passar a receber o dobro, R$ 1.200,00 cota dupla, para você ter o sonho de um dia realizar, ter direito ao teste terceiro do Bolsa Família, o Bolsa Inclusão para as famílias do Bolsa Família que tem algum deficiente que poderão receber em dobro, de R$ 600,00 passará para R$ 1.200,00, o Vale Gás, para se tornar um programa fixo e não acabe nos 36 meses e o mais interessante, deixe de pagar R$ 5.900.000 beneficiários e passe a pagar todos, a todos, os quase R$ 21.000.000 de beneficiários do Bolsa Família. As grávidas que terão direito a R$ 50,00 a partir de junho poderão receber R$ 100,00. As crianças que hoje recebem até R$ 150,00, crianças de até 6 anos, só que as crianças de 7 anos, adolescentes e jovens que vão até 18 anos, terão direito a R$ 50,00, esse valor pode dobrar para R$ 100,00, tudo isso está em risco agora. Todas as emendas, os projetos que os parlamentares estão apresentando, saiu essa notícia que você está vendo aqui, aqui a ministra Simone Tebet, quando falou sobre um rombo de mais de R$ 120,00 bilhões de reais, isso pode mexer todo o Bolsa Família, isso pode mexer com tudo. A gente que espera que seja um projeto ou projetos que sejam aprovados, podem ser comprometidos. Deixa eu mostrar para você, porque tem várias notícias e as notícias que está chamando atenção, são essas aqui. No G1 diz que Simone Tebet estima um rombo de R$ 120 bilhões agora, em 2023, e diz que o governo vai cortar gastos. Governo vai cortar gastos? Isso é uma tremenda bomba para todos do Bolsa Família também. Na Folha de São Paulo diz Tebet prevê rombo de R$ 120 bilhões neste ano, maior que a estimativa oficial, que era em torno de R$ 103,00, R$ 107 bilhões. Na Folha de Pernambuco diz Tebet estima rombo nas contas públicas de R$ 120 bilhões acima do previsto, e por aí vai. Alex, isso significa o quê? Imagine esses projetos da cota dupla das mães-chefes, o 10º do Bolsa Família, esses programas que está tendo uma luta muito grande. Qual pode ser uma desculpa do governo nesse momento? Vamos cortar gastos. Então, como é que a gente vai cortar gastos? Como é que a gente vai aprovar programas para pagar, por exemplo, mães-chefes R$ 1.200? Vocês estão entendendo aí o que é que está acontecendo? Temos três tipos de parlamentares. Temos aqueles que são a favor da aprovação, esses que estão nos representando, representando você, parlamentares que estão apresentando as propostas, as emendas para alterar, cota dupla R$ 1.200, R$ 10º do Bolsa Família, aprovar o aumento do Bolsa Família, uma correção anual, todo ano o Bolsa Família aumente, como funciona hoje o aumento do salário mínimo, para que não dependa apenas dos políticos. Se for aprovado isso também, todo ano o Bolsa Família terá um aumento, um reajuste, como funciona hoje com o salário mínimo. Todo mundo, todo mundo tem direito a esse reajuste que recebe o salário mínimo. Mesma coisa passará a ser o Bolsa Família, mas para isso tem que ser aprovado no Congresso. É uma tensão, é uma expectativa. Eu fiquei com muito medo porque os parlamentares que são a favor, que querem aprovar isso aí, não é a maioria. Estão tentando conseguir a maioria, ou seja, mais votos, mais apoio dos deputados. Um segundo deputado, uma segunda classe de parlamentares é contra aprovar isso aí que a gente falou. Existe uma terceira categoria de parlamentares que são aqueles que estão indecisos. Em cima do muro, não sabe se vota a favor dos projetos ou se vota contra os projetos. Então, essa bomba que saiu agora, desse rombo, pode mexer porque vai cortar. O governo já vem falando, vai cortar gastos. Pode mexer no Bolsa Família, Alex? Eu espero que não, mas pode acontecer isso. É algo delicado, é algo duro, é um golpe. Na verdade, foi um golpe aí porque tem muitos parlamentares que estavam lá indecisos, mas que iam votar a favor. Mas com essa informação agora, tudo pode ser alterado, tudo pode voltar atrás, tudo pode mexer. Que coisa, né, gente? Não para por aí. Deixa eu só detalhar aqui o que os sites estão falando, né, o que os jornais, ó. Simone Tebet estimam um rombo de 120 bilhões de reais nesse ano e diz que o governo vai cortar gastos. Na última quarta, o Ministério do Planejamento divulgou um rombo menor de 107 bilhões, mas a cifra não incluía reajuste do mínimo, que vai para 1.320 a partir do dia 1º de maio, disse a ministra Simone Tebet. Ou seja, se o governo, né, ela que é a ministra do Planejamento, já está vendo aí que pode ter cortes, então pode afetar os projetos do programa Bolsa Família, gente. Vocês estão entendendo aí o que é que pode acontecer agora? Quem está entendendo aqui? Você está entendendo? Alex, o que é que a gente deve fazer? Cobrar, cobrar e cobrar. Cobrar dos nossos parlamentares. Uma notícia que está rolando nesse momento também é a polêmica que está sendo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, ele, durante uma entrevista, ele falou, foi questionado, se eu tenho alguma mágoa, tenho algum ressentimento, e aí ele falou algo que se referia à sua tristeza com o ex-juiz ministro, hoje senador, o Sérgio Mouro, né, e está uma repercussão muito, muito grande. Ele falou isso aqui, deixa eu mostrar para você, quando ele disse isso, aí começou toda a repercussão. Você que não está sabendo, presta atenção, veja só o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou. Ele deu uma entrevista, e durante essa entrevista é que está gerando toda essa tensão, toda essa expectativa. Ele falou o seguinte, veja só. Mas, por exemplo, de vez em quando ia, um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar, estava tudo bem, entrava três ou quatro procurador lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fico nesse muro. Estou aqui para me vingar dessa gente. E eu falava todo dia que ele visitava lá, se prepare, entrava um delegado, eu falava a mesma coisa, se prepare que eu vou provar. Eu, de vez em quando lembro disso, eu fico com uma certa mágoa, porque é um processo de destruição, sabe, que não é fácil suportar. Pois é, essas declarações onde o ministro, onde o presidente Lula falou, é que está aí toda essa situação. Aí, o que acontece? O atual senador, Sérgio Moro, ele aí, lógico, também deu sua... Durante uma entrevista, ele falou sobre esse caso, sobre essa situação. E aí ele não gostou do que foi dito, ele não gostou do que foi falado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí ele disse justamente o seguinte, eu quero que você veja, acompanhe palavras do senador Sérgio Moro. Ele disse o seguinte, veja só. Eu vejo hoje um presidente dando risada de uma família ameaçada pelo crime organizado. Sugerindo que o próprio ministro da Justiça do seu governo que informou que havia um plano desbaratado pela Polícia Federal para meu sequestro e assassinato teria sido uma armação. Então, eu quero perguntar ao senhor presidente da República, o senhor não tem decência? O senhor não tem decência? O senhor não tem vergonha com esse seu comportamento? O senhor não respeita a liturgia do cargo? O senhor não respeita o sofrimento de uma família inocente? O senhor não respeita o combate que os agentes da lei, e aqui eu me incluo como ministro da Justiça e antes como juiz, o combate que nós fizemos ao crime organizado, estamos sofrendo as consequências disso, que é um risco que não deveríamos ter. Mas nós assumimos esses riscos e cumprimos o nosso dever. E vou dizer outra coisa, se acontecer alguma coisa com a minha família, a responsabilidade está nas costas desse presidente da República por fazer pouco caso, por rir da ameaça e, dessa forma, incentivar a violência contra mim e contra a minha família. Pois é, como você viu, como você acompanhou a entrevista do senador Sérgio Moro, indignado. Mas aí é essa repercussão. Muita gente, uns criticam o presidente, outros criticam o ministro, outros defendem o presidente Lula, outros defendem o senador Sérgio Moro. Enfim, essa polêmica que está rolando agora em todos os canais, canais fechados, abertos, TV, site, rádio, enfim, a polêmica é essa aí. E aí a gente sabe que o Brasil está num período onde está voltando a crescer o PIB, voltando a crescer, a economia. E aí vem uma bomba dessa agora de toda essa polêmica. Inclusive, começam aí as arestas, as trocas de acusações. Porque quem é do lado da esquerda já começa a fazer acusações, quem é do lado da direita começa a se defender. Enfim, é um jogo de xadrez. É o que está acontecendo, só para você entender aí você tira as suas próprias conclusões. Olha, os pagamentos que estão acontecendo com o Bolsa Família, eu vi várias famílias recebendo 150, 300 reais, 450, 600 e até 750. Tem gente aí recebendo cinco bônus de 150 reais. O que chamou a atenção é os inscritos que disseram, Alex, eu tenho criança de seis anos e não saiu meu bônus. Esse bônus aí que você está vendo, de 150 reais, é obrigação do governo pagar você. Então, se você tem uma criança de seis anos, 11 meses e até 30 dias, ele tem direito a mais 150 reais. Ou seja, 600 do Bolsa, mais 150 do bônus, do adicional. Se não saiu, tem algum problema. Esse problema pode ser questão de atualização por sua parte, alguma coisa que falhou na atualização, ou pode ser por parte do governo, por parte do sistema da atualização. O Alex, se não saiu, o que eu devo fazer? Deixa eu dar uns exemplos aqui. Teve escrita que mandou para a gente um print dizendo o seguinte, Alex, eu tenho dois filhos, ambos menores de seis anos. Só saiu um bônus. Eu recebi 600 do Bolsa, mais 150 por um filho. Só que eu tenho dois menores de seis anos. E agora? Houve um erro aí. Tá, gente? Então, você deveria, essa escrita deveria ter direito a 900 reais. Só saiu 750. Então, já recomendei. Vá no Crais, atualize. No próximo mês, mês de abril, vai sair os 300. A questão é, e o retroativo? Vai depender de duas situações. A primeira, se o erro foi da escrita da beneficiária por questão de atualização, então, o governo não deve pagar retroativo. Agora, se o erro foi por parte do sistema, ou seja, por parte do governo, o governo tem que pagar o retroativo. Dá diferença. Vocês estão entendendo aí? Então, essa é a questão. Mas, lembro mais uma vez, o pagamento é seu direito. Os 150 tem que sair. Ok? O Alex, voltando a essa questão desse rombo, desses cortes aqui, isso pode afetar na votação? Infelizmente, eu não quero acreditar nisso, mas, infelizmente, pode afetar sim. Se o governo já começa a falar em cortes, aí pega aqueles parlamentares indecisos. O governo deve chamar esses indecisos na hora da votação, em maio ou junho, e dizer, ó, a gente está nessa situação, vai ter que fazer cortes. E aí, começa a negociar. Você quer votar com a gente, com o governo, no caso, contra esses projetos? Quero. O que é que você precisa? Libera a verba para a minha cidade, para o meu estado, para a minha região? Toma, está liberado. Aí o governo começa a trabalhar desse jeito para conseguir votos, para não conseguir aprovar esses projetos. Então, isso pode acontecer, todos os governos fazem isso. Vão conversar com cada partido, com cada parlamentar. Então, isso pode acontecer, isso não é bom. Porque aí, o que está em jogo é cota dupla das mães-chefes. Mil e duzentos reais. Está em jogo o dez terceiro do Bolsa Família. Está em jogo aí os cem reais para as grávidas que poderão receber a partir de junho. Também um Bolsa Inclusão. Está em jogo. O presidente Lula só vem falando que abril ou maio deve lançar os dois programas. Desenrola Brasil para limpar o nome de 80 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo e também ajudar aí. Há uma expectativa de ajudar aqueles que fizerem empréstimo ao ser o Brasil, que hoje tem um desconto de cento e sessenta reais. Pode cair para 40 ou 80 reais. Só que as 24 parcelas podem aumentar para 36 ou 48. O governo não vai querer perder. O governo pode abater, diminuir o valor, mas as parcelas aumentam. Em vez de pagar 160, tem um desconto de 40 reais. Ok? E aí o Bolsa Internet, que todos os beneficiários do Bolsa Família terão direito aí que tudo diga que vão ter um desconto de até 65% como funciona hoje com tarifa da energia social. Tem muita gente aí que tem a tarifa social e paga aí um valor menor, ter um desconto de 65%. Deve ser lançado esses dois programas. Os outros programas que eu falei, o governo não tem interesse. O governo não quer 10 terceiro, não quer cota dupla, não quer aumentar para 100 reais as grávidas. Não quer, por exemplo, que o Vale Gás se torne um programa fixo depois dos 36 meses e acabe. Então tem muita gente que a gente tem que apoiar os nossos parlamentares que querem aprovar sim. Ok, pessoal? Certinho? Muito bem. Compartilhe esse vídeo, tá? No seu grupo do WhatsApp. Você já deu like, já deu joinha aqui? Importante, faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá? Dá essa moral aqui. Você viu quantas informações? Aqui, ó, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Antes de acabar, duas notícias. Vem aí o Minha Casa Minha Vida, viu, gente? Fique atento às prefeituras. As prefeituras vão começar a iniciar o processo de inscrição. Quem faz parte do Bolsa Família, quem hoje recebe até R$ 2.640, até dois salários mínimos, esses terão direito, tá? O pessoal do Bolsa Família que não tem casa, que paga aluguel, terá prioridade. Fique atento na sua prefeitura. A gente está aguardando o início dessas inscrições. E a outra informação trata-se dos cartões. Cartões do Bolsa Família, muita gente questionando. Alex, quando é que vai começar a troca dos cartões? O governo não confirmou quando. Eu já falei com alguns técnicos, acredito eu, talvez maio ou junho comece aí esse início de confecção dos novos cartões, mas é extraoficial. Então, essa é a questão. Ok? Cartões, você usa o seu cartão antigo do Auxílio Brasil, cartão que está funcionando do Bolsa Família, porque o novo cartão não há previsão de entrega. O cartão do Bolsa Família com função débito, com aquele chip. Ok, pessoal? Tranquilo? E Pernambuco, notícia boa, 10 terceiro do Bolsa Família, a governadora já confirmou que vai pagar. Os R$ 600,00 as mães, aliás, os R$ 300,00 as mães que têm crianças até 6 anos vai ser liberado. Agora, a gente está só aguardando, segundo a governadora, o resultado do pente fino. Assim que sair o resultado do pente fino, ela vai anunciar a data. Eu acredito que seja agora, no mês de abril, já que está atrasado, fevereiro e março, não pagou o 10 terceiro. Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva, quer estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Se você ficou com alguma dúvida, volta esse vídeo aí, tá, gente? Então a polêmica está no ar, vamos torcer agora que tudo dê certo, que a gente consiga ter a aprovação desses novos benefícios. Beijo! A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!